A paróquia de Nossa Senhora das Graças em Itumbiara, Goiás, se prepara para a festa da padroeira que acontece de 8 a 18 de agosto. O dia de Nossa Senhora das Graças é 27 de novembro, mas em Itumbiara, os devotos comemorem em agosto, mês com menos chuva nessa região, o que facilita a procissão. Foi um momento assim, de um padre, que celebrando a festa de Nossa Senhora das Graças, junto com a festa da Assunção, no mês de agosto, e numa procissão fluvial, unindo a história de toda a cidade ao rio, e o rio que dava vida a toda a cidade também. E ali então, Nossa Senhora das Graças, transitando pelo rio e transitando pelas ruas da cidade. A comunidade está montando as estruturas que vão acolher os fiéis durante os dias da festa. Ela sai aqui da igreja no dia 18, às duas e meia da tarde, ela segue a pé até o rio Paranaíba, lá tem uma empresa que nos auxilia com uma balsa, e aí a gente coloca a santa com as pessoas na balsa, e ela segue fluvial pelo rio até uma outra saída, pela beira do rio todo até uma outra saída. Lá a gente desembarca a santa também, e vem seguindo a pé novamente para a igreja. Depois da procissão fluvial pelo rio Paranaíba, os fiéis chegam até esta área, que fica em frente à igreja de Nossa Senhora das Graças, para uma missa campal, que será presidida pelo bispo Dom Fernando Brochini. A festa que acontece há 59 anos, reúne fiéis de várias cidades da Diocese de Tumbiara. Jornada Missão de Vida, descobrindo a religiosidade na Diocese de Tumbiara, Goiás.